Com certeza você já deve ter visto muitas refeições absurdas no decorrer dos episódios de Quilos Mortais. Refeições essas que deixaram muitos fãs da série de cabelo em pé, com a quantidade de alimento que os pacientes conseguem devorar em apenas um dia. E hoje nós separamos mais 7 participantes que fizeram refeições mais que exageradas no programa. Mas antes da gente começar, já capricha com o seu gostei e se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora para o vídeo. Provavelmente cerca de pelo menos 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo gostam de frango. Mas parece que Cindy Vela, da temporada 9, gostava mais do que deveria. Isso ficou mais claro ainda quando vimos uma das refeições levadas para ela. Cindy é apresentada no programa Quilos Mortais com a sua mobilidade praticamente toda comprometida. A paciente já iniciou o programa deitada em uma cama e disse que lá era o único lugar que ela conseguiria viver. Cindy morava sozinha, portanto tinha uma cuidadora que ficava responsável por ela. A cuidadora da mulher deixou a entender que a paciente de fato só comia alimentos nada saudáveis. No entanto, como ela trabalhava para Cindy, não podia dizer não em relação às suas refeições e tudo o que poderia fazer era apenas obedecer as ordens dela. E podemos notar que isso prejudicou muito a saúde da participante, já que a mesma não se importava com o que ou quanto comia. Para começar o dia, logo no seu café da manhã, podemos ver a sua cuidadora levando três ovos fritos, uma porção enorme de batata frita e algumas fatias de bacon, que provavelmente deveriam ter sido fritas no mesmo óleo. Dava para ver que Cindy não era uma dessas pessoas que começam o dia com uma refeição leve. Pelo contrário, ela pegava pesado mesmo desde o café da manhã. Porém, o que realmente impressionou foi outra refeição que a cuidadora levou para ela. Haviam pelo menos seis pedaços enormes de frango frito, com mais ou menos quatro pedaços de pães e dois potes grandes com algum tipo de aperitivo que estava ao lado de sua refeição principal. A comida é o que me motiva e me ajuda a encarar o meu dia. E quando eu estou comendo, isso é tudo o que importa. Ela me dá uma paz que eu não consigo ter com mais nada. Imagine a seguinte cena. Você descansando em um final de semana junto com seus amigos, depois de uma semana longa de trabalho. Daí vocês decidem pedir uma pizza saborosa para comer e ficar de boa. Muito provavelmente, poucos na roda de seus amigos conseguiriam comer uma pizza inteira sozinho. Mas pelo visto, para Isaac, isso não seria problema nenhum. Em uma determinada cena, podemos ver ele junto com seus amigos e família comendo pizza. No entanto, cada pedaço que ele estava devorando era como se fosse ainda o primeiro pedaço de pizza. Mas não paramos por aí, né? Além da pizza, Isaac também consumiu uma quantidade enorme de massa. Em seu prato haviam outros alimentos que pareciam ser algum tipo de salgado. E pelo que podemos ver, haviam pelo menos sete deles em seu prato. E do jeito que o paciente estava empolgado comendo pizza, era de se imaginar que ele devorou todos os salgados do prato. Para a maioria das pessoas, tudo que Isaac comeu seria mais que suficiente para sustentar e até mesmo deixar alguém farto. Mas o paciente ainda nunca ficava satisfeito. Sendo assim, ele aproveitou as sobras que as pessoas deixaram no prato e devorou todo o resto da comida. Isso com certeza faria qualquer pessoa que comeu tudo aquilo passar mal. No entanto, ao que parece, não foi o caso de Isaac, que muito provavelmente já estava acostumado a devorar aquela quantidade de comida. Agora vamos falar sobre mais uma participante que adorava frango, Irene da temporada 9. Logo no início do programa, vimos que sua amiga é quem traz o café da manhã que ela deseja todos os dias. E como era de se imaginar, ela trouxe uma caixa de frango frito. No total foram 11. É, você não ouviu errado. Foram 11 pedaços de frango só no café da manhã. A amiga da paciente chegou a dizer que toda aquela comida teria mais que 5 mil calorias no total e que poderia fazer mal a ela. Mas Irene nem deu bola. Para se ter uma ideia, só nessa refeição ela devorou pelo menos o dobro de calorias recomendada por dia para uma pessoa normal. Porém, essa não foi a refeição mais absurda dela apresentada no programa. Mais tarde, Irene consumiu 3 hambúrgueres enormes, cheios de queijo e acompanhado de batata frita e ketchup. Sem falar, é claro, de 3 copos de refrigerantes que dariam facilmente 1,5 litro. Toda comida consumida pela paciente naquele momento somava pelo menos 7 mil calorias. Irene chegou a dizer que mesmo quando estava satisfeita, ela devorava todos os lanches que restavam para ter a certeza que nenhuma outra pessoa os comeria. Eita coisa boa! Mesmo quando eu estou satisfeita, eu me forço a terminar a comida. Para ter certeza de que acabou tudo e ninguém vai pegar nada. Para a maioria das pessoas, é praticamente impossível ir a um fast food qualquer e pedir um hambúrguer sem aquelas batatinhas, não é mesmo? Porém, a quantidade de batatas que David Nelson pediu foi no mínimo muito absurda. Isso sem contar os dois hambúrgueres enormes que estavam em seu prato. Para completar, não se sabe o que tinha no copo do paciente, mas ao que parece seria algum tipo de bebida alcoólica. No entanto, o grande problema estava na quantidade e no tamanho do copo. E para deixar o lanche ainda menos saudável, podemos ver que o hambúrguer estava cheio de cheddar, que em grande quantidade com certeza faz mal. A maior facilitadora de David era sua mãe e foi ela mesma quem trouxe toda a comida para o participante. Quando ela estava preparando os hambúrgueres e batata no prato, a gente poderia até imaginar que aquela comida toda não seria para o jovem. Porém, no momento em que ela levou, tivemos a certeza que na verdade era tudo para ele. David ainda tinha um pouco de mobilidade e conseguia se movimentar e inclusive tomar banho sozinho, mesmo que com certa dificuldade, é claro. No entanto, se ele continuasse devorando aquela enorme quantidade de comida, logo ele não seria capaz de se levantar e terminaria se tornando refém da cama, como é o caso de vários participantes do programa. Não me considero um viciado em comida. Acho que minha vida começou com o pé esquerdo. E tem sido assim desde então. Mike foi um dos pacientes que capricharam até demais no café da manhã. Muita gente provavelmente passaria mal se comesse aquela quantidade de comida logo cedo. O homem pegou nada mais nada menos que cinco marmitas cheias de comida, com direito a muita massa e fritura. O paciente morava no porão de seus pais, pois precisava de ajuda deles para sobreviver. E foi até possível ver o quanto a saúde de Mike estava precária, tudo por conta da sua dificuldade em respirar. Em seu episódio, logo no começo do programa, ele aparece jogando videogame. E apenas por ficar deitado de barriga para baixo, o paciente já ficou bem ofegante. O participante sofreu grandes dificuldades vivendo no porão. Ele alegou que enquanto estava lá embaixo, mal conseguia ver a luz do dia, visto que ele não tinha mobilidade e força o suficiente para fazer qualquer coisa fora de casa. Além dos seus problemas com o peso, Mike também tinha depressão. E um dos meios para ele se desligar desse mundo triste, além de jogar videogame e assistir televisão, era justamente comer, como o caso da maioria dos pacientes do programa. Em um determinado momento do episódio, a família de Mike se reuniu com ele e pediram comida chinesa. Porém, a quantidade de comida que Mike colocou em seu prato foi no mínimo surpreendente. Só para ele, foram duas caixinhas de arroz frito e uma porção enorme de frango banhado em muito molho. Parecia literalmente uma montanha de arroz frito e frango. Ao que tudo indica, a quantidade de comida dos pais do paciente estava normal. Mas o pequeno Mike não quis seguir o exemplo. Antes de levantar de sua cama, depois de acordar, Bianca ficava ofegante. Isso porque o seu tamanho não permitia que ela tivesse um dia de paz. Não era à toa que ela ficava extremamente triste, pois um dos maiores desejos de sua vida era justamente ter uma saúde boa para aproveitar a vida ao lado de seus filhos. Você simplesmente não vai acreditar na quantidade de comida que Bianca estava devorando logo no café da manhã, a não ser que você veja com seus próprios olhos. Seu maior facilitador era justamente o seu namorado, que pelo visto nem tentou dizer para ela não consumir todo aquele alimento. Em seus pratos tinham pelo menos três panquecas, bastante bacon e uma porção de macarrão com ovos. Depois de um café da manhã reforçado desses, muita gente até perderia o apetite pelo resto do dia. Mas é claro que esse não era o caso de Bianca. Durante o almoço, o seu facilitador agiu mais uma vez. Parecia que a paciente só gostava de fazer refeições em dois pratos. Por isso, seu namorado preparou os pratos cheios de espaguete com salame e queijo, que por si só já parecia ser muita comida. Não satisfeito, ele ainda completou com mais seis pães feito na chapa com manteiga. Embora essa refeição não tenha sido tão exagerada quanto as que a gente já falou aqui nessa lista, com certeza não seria qualquer um que conseguiria consumi-la. Logo no café da manhã, o paciente Tommy, que aparentava gostar muito de sanduíche, não comeu apenas um, mas sim três sanduíches de queijo grelhado com mortadela. Algumas pessoas conseguiriam comer essa quantidade de sanduíches e ficar cheio durante algumas horas. No entanto, Tommy não estava satisfeito. Pouco tempo depois, ele pegou uma lata com alguns aperitivos, que pareciam ter uma quantidade considerável de calorias, se fossem consumidos em grandes quantidades. E aí, você se lembra de mais algum participante que fez refeições ainda mais absurdas? E diz aqui embaixo, quem sabe a gente não fala deles aqui no próximo vídeo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.